Fatores externos, como o meio ambiente, comportamento, fatores sociais, uso de drogas, podem interferir. E quando eu falo em drogas, eu falo de medicações também, tá? Medicações interferem demais no ciclo cicadiano. Fatores genéticos, a idade, a gente sabe que o núcleo supraquiasmático e que as células começam a diminuir a sensibilidade ao ciclo cicadiano. Não sei se vocês trabalham, já trabalharam ou lembram da geriatria, os idosos tendem a dormir em horários diferentes, dormem mais, acordam em horários diferentes, dormem. Então, a gente perde-se um pouco desse controle à medida que nós envelhecemos, nós diminuímos a nossa produção de melatonina. Existe uma alteração também, uma alteração no neurocomportamento. Agora, o que você tem de propensão, se você tem uma propensão, se você tem vigília, se você tem um trabalho, se você tem a sua performance cognitiva, isso pode interferir também na sua função dos coque-dins. E, obviamente, o que é mais importante, quando esse núcleo supraquiasmático é submetido a todos esses fatores, luz, dia e noite, fatores externos, genética e idade, ele então começa a transcrição do que a gente conhece como fisiologia. O gaitão nada mais é do que a tradução dos coque-dins em cada um dos órgãos do corpo humano. Isso não é exclusividade do ser humano. Todos os animais, todos os animais, todas as plantas, tudo, tudo neste planeta é regulado pelo ciclo circadion. A gente tem que ter muito respeito, a consideração a respeito disso. Mematonina, temperatura, cortisol, assomatotropina, tirotropina, promactina, respiração, função renal, funções fisiológicas relacionadas à ação do núcleo supraquiasmático. Então, de novo, entender de ciclo circadiano não é luxo, não deveria ser luxo, deveria ser obrigação. Então, de novo, entender de ciclo circadiano não é luxo. Obrigado.